Fala pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Kalimba e agora a gente vai trazer o Totem 20 pra quem acompanha o canal, nós fizemos o Totem de Ouro, Totem é Totem, desde o começo desde o 1, o que é conseguir o Totem de Ouro? Passar a fase toda sem morrer e pegar todas, todos os triângulos, vocês vão ver aqui durante a fase vou mostrar pra vocês o que são os tais triângulos pode morrer, o que seria morrer? tocar ali no preto, então a gente vai buscar aí fazer a fase de forma perfeita vamos lá vamos em busca dos Totens de Ouro vamos ver se o cérebro deixa a gente trabalhar né, porque a gente já treinou na fase porque o jogo não é tão simples não é tão fácil cara, é só trocar vou te falar agora eu morri na pressa caceta vamos lá vamos reiniciar isso aí vamos que vamos droga caramba caramba kalimba é um é um jogo do estúdio de microsoft tá ele tem nossa senhora cara eu tô morrendo em umas partes é porque assim você vai ficando sem paciência você morre uma, duas, três, quatro vezes você já decorou a fase você sabe o que tem que fazer aí você começa a fazer aquela mesma coisa cinquenta vezes você fica sem paciência pra fazer com cuidado o que você tem pra fazer esperar a hora certa pra pular porque tem a hora certa pra pular pra trocar de cor não tem segredo mas aí você consegue errar a hora que não é pra errar vamos que vamos é bem uma vez vamos ver se dessa vez vai caramba, cara já já eu quando eu comecei o canal eu fazia vídeo de kalimba e ó aí, ó tô falando nossa, cara que ódio e eu fazia é sério eu vou fazer igual eu faço no canal do Ranieri eu escrevo no chat quando ele faz ele joga um joguinho lá, cara kingdom course não sei das quantas lá e aí é um joguinho bem trollzinho igual esse aqui você olha assim joguinho de criança assim vai lá você consegue aí você vai jogar meu amigo aí ele morre várias vezes e eu fico provocando escreva no chat assim rage 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 ai ai tá vendo tem segredo, cara e a gente vai lá e erra um monte de vezes erra em parte que não tem nada a ver de errar vai eu fiz que trollar ele agora hein ó e eu me embaralhei ali não pode não pode que ser ah por que caralho velho meu Deus do céu meu Deus do céu aí por que que a plataforma me pega cara vou falar pra você vai 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 filha vamos que vamos dessa vez hein você é louco José não pior que essa parte aqui nem é mais difícil lá para frente vai ficar bem mais difícil o jogo me trolando de novo velho se eu vou para frente a plataforma me pega me separa se eu vou cair no preto a tá de brincadeira bicho ali é uma hora que não dá para esperar para passar aqui dá para esperar para passar lá não não pior é que tá bem no começo da fase ainda fica morrer no mesmo lugar toda hora que ódio cara porra ó ah lá de novo velho lá pela madrugada vamos que vamos olha cara não alcançou ele alcança ali não cara eu não acredito a velho é sacanagem olha só fazer isso quer ver que eu vou passar essa porcaria nessa fase tá lá volta meu filho vai só um troca de cor tem um roteirozinho para seguir vamos que vamos não tem segredo não estou fazendo a caca vamos que vamos que vão vamos que vamos onde está vamos 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 Ah, meu Deus, bate a careca no pretinho ali, ai! Ajuda aí, plataforma, deixa pra cima aí, bora! Agora vem o Troll de novo! Ali pula e troca, né? Me mata do coração não! Bom, eu morri uma vez, eu já não vou conseguir o Totem Dourado, mas eu vou até o final da fase agora com vocês. E aí, depois da hora que eu trouxer o vídeo do Totem 21, aí eu provo que eu fiz o do 20, cara! Mas eu não vou me prolongar muito nessa live não, beleza? Lembrando que eu gravo sempre em live, né? Então, pode errar, né? Era muito fácil eu ficar fazendo vídeo aqui 50 vezes até conseguir. E aí trazer pra vocês só o vídeo de quando eu faço o negócio perfeitinho. Aí é muito fácil, né? Tanto que no começo eu fazia vídeos treinando todas as etapas, né? E aí morria 50 vezes, 70 vezes. Só que aí ficavam vídeos de 50 minutos, né? De kalimba, cara. 40 minutos. E aí... Eita! Aí não rola, né, cara? Ficando... Quase errei. Não rola. Ficar fazendo... Vídeos tão longos, né? Da mesma fase. Caramba, cara. Tem hora que o meu cérebro esquece que a fase é tão longa. Vamos no finalzinho, já. Aqui é só... Esse é o final, tá? Tem só que acertar o tempo aqui. Pegou o último ali, ó. Já parte o Goiás. E parte pra alegria, beleza? Se eu não tivesse feito aquela cagadinha lá no comecinho... Teria fechado essa fase aqui já com o totem de ouro, né? Pegamos as 70 moedas. E morremos apenas uma vez. Beleza? Não fizemos o dourado. Mas eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, não. Eu vou passar ele sem morrer essa uma vez aí. Aí se você estiver jogando kalimba, tiver alguma dúvida sobre o totem 20, pode acompanhar esse vídeo mesmo que você já pode ver como que você passa todas as partes pra fazer ele perfeito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando o canal. Caso você goste do jogo e falar, beleza, pode trazer mais séries que a gente quer acompanhar. Deixa aí na descrição, faz um comentarizinho aí. Ajuda a gente aí. Batemos aí. Eu acho que... Eu não lembro se a gente já bateu. Eu tava com 399 inscritos hoje. Chegamos. Eu espero que chegaram nesses 400 aí. Vamos buscar aí mil inscritos até dezembro e fazer um sorteio filé. Vamos buscar essa marca aí, beleza? Ajuda a gente aí. Compartilha o canal. Um abraço. Fui!